Pra variado se intoca as garrafas, exalando fumaça Hoje é fogo no puteiro, eu vou chegar chavão Só pelo estilo ela vai dar de graça E uma vai embora na garupa do meu torpedão Nós tá mó breque tatuado, se na fé não na sorte Podia tá pior engatilhando um revólver Eu não sou louco, sou maluco, mas não cuido o buco-buco Os bico tudo fica puto e o boco fica em choque Eu menoseira na passada, tu não dava nada No tempo que tinha nem pão pra comer Hoje vem ficar obcecada, vira até palhaçada Vê ela falar que quer me conhecer Nós tá mó breque, ela gama na polarizada Da lente da Juliette, safada, joga pros moleque Hoje o bololo não acaba cedo, é mó boqueta Ela não vai voltar pra casa Nós tá mó breque, ela gama na polarizada Da lente da Juliette, safada, joga pros moleque Hoje o bololo não acaba cedo, é mó boqueta Ela não vai voltar pra casa Ela não vai voltar pra casa Roda pra mim, vem por aí, eu vou ler Pega a nave, tudo de olho e pela quebrada É nós que faz acontecer Com a variada, sim, toca as garrafas, exalando fumaça Hoje é fogo no puteiro, eu vou chegar a chavão Só pelo estilo ela vai dar de graça E uma vai embora na garupa do meu torpedão Nós tá mó breque, tatuado, sim, na fé, não na sorte Podia tá pior, engatilhando o revólio Eu não sou louco, sou maluco, mas não fui do vulco Os bico tudo fica puto, o corpo fica em choque Eu menoseira na passada Tu não dava nada no tempo que tinha nem pão pra comer Hoje vem ficar obcecada Virar até palhaçada Vê ela falar que quer me conhecer Nós tá mó breque, ela gama na polarizada Da lente da Juliette, safada Joga pros moleque Hoje o bololo não acaba cedo É mó boqueta, ela não vai voltar pra casa Nós tá mó breque, ela gama na polarizada Da lente da Juliette, safada Joga pros moleque Hoje o bololo não acaba cedo É mó boqueta, ela não vai voltar pra casa Tu a NT, me faz a novit Isso é povinho da xilique Tchau